Olá queridos professores da Escola Bíblica Dominical, estamos nós aqui mais uma vez para juntos compartilharmos conhecimento e trabalharmos essa semana e esse novo trimestre no conhecimento dos nossos adolescentes, para aumentar o conhecimento dos nossos adolescentes. E o trimestre se passou, nós falamos sobre sociedade, assuntos incríveis e ele terminou. E agora nós damos início a um novo trimestre que é maravilhoso, que tem um assunto maravilhoso e que é muito atual. A Bíblia, um livro atual é o novo tema desse trimestre e esse tema vai te dar oportunidade como professor fazer o seu adolescente se apaixonar pela palavra de Deus. Então, eu vou dar um apanhado geral na lição, algumas dicas para você já ir se planejando. A lição, eu como no outro trimestre eu dei a dica para vocês, nesse trimestre eu continuo com a mesma dica. Gente, uma grande sacada para o trimestre funcionar bem é você, querido professor, se planejar. Então, eu vou dar dicas de planejamento para você ver como planejando você consegue fazer coisas incríveis durante o seu trimestre. Nós saímos de assuntos muito contemporâneos, nosso dia a dia, onde esses assuntos estão assim muito em pauta hoje na nossa sociedade e você pode viajar aí com o seu adolescente. No caso da lição nova, que é a Bíblia, um livro atual, teremos o início dela aulas mais técnicas. Então, você professor deve aprimorar o seu conhecimento em várias áreas aí sobre a origem da Bíblia, grego, quem sabe hebraico, aramaico, aí se aprofundar em vários assuntos da Bíblia mesmo. Então, vamos lá, uma prévia aqui da lição. A lição nova, da primeira à sexta lição, os temas serão mais técnicos. Então, nessas aulas, eu indico você fazer debates com seus alunos, você fazer estudos bíblicos, levar materiais que sejam da época, né? Quando foi escrito a Bíblia, claro que o acesso a esses materiais é bem complicado, então você pode fazer materiais similares para estar aí trabalhando com o seu adolescente. Um grande cuidado que a gente tem que ter nessas aulas da primeira lição à sexta lição é para que a nossa aula não fique monótona e você só fique lendo. Querido professor, ler a lição você vai fazer em casa. Lá na sua sala de aula você vai grifar alguns, vai sublinhar algumas partes da lição e todo o restante você vai estar trabalhando com o seu adolescente, tá bom? Lê a lição, ele pode ler em casa, ele não precisa de alguém para estar lá no dia de aula só lendo para ele. Aí começa, a partir da sétima lição, assuntos que você pode levar o seu adolescente viajar também. A lição sete fala, então, sobre a Bíblia e a ciência. Nessa lição eu indico você, querido professor, estar fazendo da sua sala de aula um grande laboratório e você provavelmente conhece, se você não conhece, você pode conversar com pessoas que conheçam, pessoas que são expert em fazer grandes experiências e levar para fazer uma demonstração na sua sala de aula. Se você conhece, leve. Se não conhece, não tem acesso a ninguém, pesquise alguma alguma experiência que seja legal, que transforma a água preta em água branca, em água transparente, enfim, seja criativo e faça lá experiências dentro da sua sala de aula. Aí, lá na lição 8, a Bíblia ensina a cuidar da terra. A Bíblia ensina a cuidar da terra, na lição 12, nós já tivemos aí alguma coisa sobre sustentabilidade. Você que acompanhou a aula da lição passada, a lição 12 e não conseguiu fazer todas as dicas que nós colocamos lá na lição 12, reforma de sala, né, enfim, as vendas dos produtos que fizeram ou não fizeram os produtos, eis aqui um grande tempo para você se programar e já começar a fazer aí coisas com materiais reciclados. Dá uma olhadinha lá na lição 12, antes de chegar na 8, para você já conseguir trabalhar. Quando chegar a 8, nós traremos novas dicas aqui para você e você já pode estar trabalhando também. Na lição 9, a Bíblia ensina a amar o ser humano. Você pode promover com a sua classe uma doação, um momento aí para você estar fazendo o bem aí para as pessoas, né, doação de roupas, quem sabe você pode ir até fazer um sopão e levar para alguns mendigos. Então, tem várias coisas que você consegue fazer e que precisa se planejar. A Bíblia ensina a honrar os pais. A dica que eu dou para essa lição, por exemplo, é você montar um grande, um dia com decoração bem legal e convidar os pais dos seus alunos para eles irem tomar um café com os alunos, com os seus adolescentes, com os filhos. Só que os grandes métricos, garçons da noite serão os próprios filhos e eu indico, eu incentivo você a incentivar o seu adolescente a servir os pais e fazer um texto para falar do seu pai na frente de todos os outros adolescentes, colegas e outros pais. Isso vai fazer com que eles aprendam a honrar os pais, falar o quanto os pais são bons, o quanto os pais fazem coisas para o benefício deles. Então, é estreitando mesmo os laços entre pai e filhos. Aí, a Bíblia ensina a respeitar os idosos na lição 11 e é um assunto que eu amo. Meu primeiro emprego foi aí numa casa de repouso e eu amo muito trabalhar com idosos. E o adolescente que não sabe respeitar um idoso, ele terá sérios problemas futuros, porque não sabe respeitar ninguém. Aí, você vai tratar na sua classe, claro, sobre levantar no ônibus para dar lugar para o idoso, mas você pode promover nesse dia uma visita a uma casa de repouso. Aqui em Blumenau nós temos algumas e você pode estar entrando em contato com essas casas de repouso e pode estar falando com eles para ver o que vocês podem ser útil. Ou uma tarde da beleza ou um café da tarde, vocês podem levar o que vai tomar café, os seus adolescentes conversar, tirar um período de conversa, conhecer os idosos que lá moram, enfim. É coisas que precisam ser planejadas. A Bíblia ensina a respeitar autoridades, vai falar um pouco sobre autoridade política, enfim. E um convite para semear? A palavra de Deus é a lição que fecha o trimestre. E eu incentivo você, junto com o departamento de missão e evangelismo da sua igreja, movimentar os adolescentes e fazer um grande evangelismo na praça, evangelismo que seguram placas, outros que falam e outros que entregam panfletos, tudo ao mesmo tempo. Vai ser uma obra grandiosa e com certeza Deus vai tocar o coração de alguém que por ali passar. Então, o trimestre tem muita coisa para fazer. Eu espero assim que você aproveite demais esse trimestre, porque ele está maravilhoso e eu tenho certeza que Deus vai impactar a vida dos seus adolescentes através desse trimestre. Porque afinal estaremos falando da Bíblia, o nosso manual. Para essa lição, ali no material de apoio, eu deixei um livro chamado A Origem da Bíblia, da CPAD. Ele é um livro muito bom, que você pode estar lendo para aprofundar os seus conhecimentos e na lição 1 e 2 vai te ajudar muito. Mas se você não tem acesso a esse livro e, por algum motivo, não consiga ler, eu indico para você estar lendo a primeira e a segunda lição dos adultos que acabou de passar A Razão da Nossa Fé, que vai falar exatamente o que a primeira e a segunda lição dos adolescentes estão querendo passar. Então, se você não tem acesso ao livro A Origem da Bíblia, então tenha acesso aí à revista. Você pode estar pedindo para algum professor que já terminou as aulas dele e pode estar aí falando sobre, aperfeiçoando os seus conhecimentos e falando sobre o mesmo assunto. Porque aqui tem com muito mais profundidade do que na lição dos adolescentes, por ser uma lição de adultos. A linguagem dos adolescentes já está mais resumida, já está mais assim para os adolescentes. Mas se você, professor, quiser aprofundar o seu conhecimento, a ideia é bem legal de você pegar a lição dos adultos aí. Ok? Então, vamos lá. No material de apoio, eu deixei ali para vocês alguns outros conhecimentos, a história de Gutenberg mais aprofundada, a septuaginta. É interessante você, professor, saber sobre a tradução dos 70, que é a septuaginta, né? Que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu. Está tudo bem detalhado lá no material de apoio. Não fala na lição, mas é importante que você, professor, tenha conhecimento qual foi essa tradução que é tão importante e que tem até hoje aí servido de base para a nossa tradução aqui. Certo? Vamos lá para a primeira lição, então, do trimestre. A primeira lição do trimestre, vamos falar da origem da Bíblia. E eu deixei para vocês, e vocês podem estar imprimindo e dando para o seu adolescente, aliás, é uma dica que eu deixo para vocês para fazerem em todas as lições. Dar para o seu adolescente a escrita no original. Nessa lição, vamos ler em 2 Timóteo 3,16, eu deixei ali no material de apoio para você estar imprimindo o versículo em grego, exatamente com os mesmos desenhos, as mesmas letras, certinho, como era escrito na época que foi escrito, segundo Timóteo. Então, você pode, na lição que vem, por exemplo, na lição 2, vai falar em Salmos, o texto destaque. Então, você pode estar dando para o seu adolescente um texto em hebraico. Enfim, e aí, na primeira lição, a dica que eu dou agora para a semana, para você já começar a semana trabalhando com o seu adolescente lá no seu grupo de WhatsApp, é vocês fazerem um papiro. Isso mesmo, é possível, eu deixei dois links de dois vídeos ali, que são bem fáceis e vocês vão conseguir. Eu deixei dois vídeos, parece que é a mesma técnica, mas por que eu deixei dois vídeos? Porque um foi feito lá no Egito e outro foi feito aqui no Brasil, em São Paulo. E eu deixei para vocês verem que é possível fazer aqui no Brasil também, aí um papiro para pelo menos os seus adolescentes estarem tocando. Tem um processo aí de duas semanas até ficar pronto, então assista o vídeo e provavelmente lá na terceira aula vai ficar aí bem legal o teu papiro. É possível fazer. Outra dica também em relação a esses vídeos, quando entrelaça o papiro, né? Quando você vai colocar o papiro, o entrelaçado dele faça que nem o vídeo onde foi feito no Egito, é feito porque ele fica mais resistente. E a dica que eu deixo, faça mesmo, professor, é que quando você fizer esse papiro, você pode aí colocar ele num quadro e colocar na sua sala. Depois dos adolescentes terem tocado, eles vão poder ter pendurado ali na sua sala, quem sabe com um versículo bíblico escrito no original, ou aí o nome dos adolescentes que estavam ali no dia da aula e participaram da fabricação desse papiro. E aí vamos começar a nossa aula. Aqui na lição tem uma parte que parece, assim, uma introdução. Não está escrito introdução, mas você vai fazer aí uma introdução com isso. Eu indico você não ler essa parte, você leia para saber, né, como se trata, mas você faz uma atividade nessa parte. Você pode dar, por exemplo, um quebra-cabeça para os seus adolescentes com muitas peças, pelo menos aí 300 peças, 500 peças. Um quebra-cabeça difícil, com desenho difícil de se montar. Não quebra-cabeça de criança, que as peças são grandes. Não. Um quebra-cabeça difícil para adulto. E você dê para os seus adolescentes, só que não dê a imagem de apoio, aquela que serve como exemplo para eles estarem montando ali. E aí você vai trabalhar com eles sobre como é difícil viver sem o manual, como é difícil montar sem o manual. E aí você vai trabalhar, porque logo no tópico 1, você vai trabalhar sobre como surgiu o manual do fabricante. A Bíblia é isso. Nada mais é do que o manual que o nosso Deus deixou para nós seguirmos a nossa vida e sabermos para onde iremos. Aí no tópico 1, você pode trabalhar sobre a palavra Bíblia e você pode fazer algumas perguntas para os seus adolescentes. Primeiro, o que é Bíblia? Indague eles e faça eles falar. Deixe os seus adolescentes falar. Aí, depois que eles responderam aí, o que significa para você a Bíblia? E como ela influencia em suas decisões diárias? Deixe os seus adolescentes falar e tal. E aí depois você explica. Eu deixei também no material de apoio. A palavra Bíblia vem de Bíblos, que é papiro, né? E daí a Bíblia nada mais é do que uma coleção de pequenos livros. E você vai trabalhando com eles isso também. E aí eu indico para você fazer um resumo desse texto aqui, né? Não indico você ler. Então, você pode comentar assim, começar viajando com seus adolescentes. Imagine você, adolescente, ser escritor de um livro. E aí ele vai começar a imaginar. Faça o seu adolescente viajar. E aí esse adolescente, imagine, mas o seu livro demorou aí, está demorando, 1.600 anos para ser escrito. E faça ele viajar. É impossível, né? Agora imagine você e mais 40 amigos. 39 amigos ou 40... Porque a Bíblia tem aí entre 40 e 44 autores, por conta que tem livros que a gente não sabe aí quem foi o autor. Por exemplo, Hebreus, a gente não sabe, né? Quem foi o autor de Hebreus. Então, você pode estar falando isso para o seu adolescente. Entre 40 e 44 amigos. Imagine vocês, os seus amigos mais próximos. Vocês escreverem tudo ao mesmo tempo. Há possibilidade de vocês se contradizerem entre si? Que o que você escreveu, não ser de acordo com o que o outro escreveu? Há possibilidade? Há. Essa possibilidade, sim. Então, a minha dica é essa. Que você faça o seu adolescente viajar. E aí, você traga ele para a Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito num período de 1600 anos, exatamente por 40, entre 40 e 44, aí, escritores. E esses escritores, eles viveram em épocas diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, mas, em todo o tempo, a Bíblia é concordância entre elas. Por exemplo, para a gente estudar Apocalipse, a gente estuda Daniel e Apocalipse. E, enfim, todos os textos, a Bíblia, ela não entra em contradição em nenhum momento. É um livro maravilhoso. E há uma frase que diz que existiu, sim, vários autores, mas com um só, partindo de uma somente, que era Deus. E há um outro estudioso que fala que a Bíblia é Deus falando com sotaque de homem. Então, tem aí essas deixas para você deixar aí para o seu adolescente. E quando Deus criou o mundo, você trabalha, daí mais no final do tópico, que quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo perfeito. Mas o pecado corrompeu a criação. E aí Deus teve, planejou aí o plano da salvação e determinou o começo, meio e fim. E a Bíblia é exatamente isso para nós. Ela planejou exatamente isso. Onde eu estou agora e para que eu vim fazer, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, a Bíblia deixa muito claro isso. E é interessante que o Antigo Testamento, ele todo aponta para Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Novo Testamento é protagonizado, muitas vezes, por Jesus. é falado das obras de Jesus e finaliza aí com uma maravilhosa promessa que é Jesus nos prometendo que Ele voltará e falando aí, Apocalipse fala lindamente do lar que nos aguarda no céu. E é isso aí, gente. E no segundo tópico, como a Bíblia chegou até nós? Aí, aqui no segundo tópico, você pode perguntar para um adolescente seu ou para a classe, quem sabe uma história da infância dos pais. E aí, os adolescentes vão falar, provavelmente um ou outro sabe alguma traquinagem que os pais fizeram quando eram crianças. E eles vão estar falando e vai até causar aí momentos de risos na tua classe. E vai ser bem legal. E aí, você pode perguntar para eles, mas como vocês sabem? Vocês estavam lá? Aí eles vão falar, não, nós sabemos porque nossos pais, avós e tios contaram. E aí, você vem para o tópico 2, né? Exatamente isso que aconteceu com a Bíblia. Quando o mundo foi criado, Adão, Noé, eles não tinham escritas. Não tinha, assim, não tinha alfabeto, não tinha nada disso. E aí, as histórias bíblicas foram passadas de geração a geração contada pelos pais como histórias. e é tão legal a gente frisar aqui que nós temos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que ele manteve intacta a originalidade de toda a história. Porque é tão real a veracidade que a palavra de Deus foi escrita, mesmo sendo tantos anos depois que Moisés escreveu, depois que o mundo já tinha sido criado, que o povo tinha ali as palavras de Deus do tempo de Noé tudo muito claro. Deus zelou o tempo todo pela sua palavra. E isso é maravilhoso a gente pensar porque hoje com a tecnologia que avançou a ciência, né? Que se avançou tanto hoje a ciência prova a veracidade da palavra de Deus. Isso é maravilhoso e grave isso no coração dos seus adolescentes. E a Bíblia foi escrita então, daí ali mais no final a Bíblia foi escrita em três idiomas. Daí você mostra o versículo bíblico que você levou aí pro seu adolescente, né? Em grego, coine. E você fala a Bíblia foi escrita o Antigo Testamento em hebraico e aramaico partes, poucas partes do Antigo Testamento como partes de Daniel, o Esther foram escritos em aramaico, mas o Antigo Testamento na grande maioria foi em hebraico. E aí você trabalha o Novo Testamento mostrando aí como era escrita em grego coine que é feito o Novo Testamento. Se eles perguntarem o grego coine é o grego comum, né? E aí terminou essa parte você deve frisar sobre a história de Gutenberg e no material de apoio eu deixei pra você imprimir e você já levar pra sua sala de aula impresso uma página da Bíblia escrita impressa por Gutenberg e uma imagem ali de uma foto similar do que foi a máquina que ele fez o móvel que ele fez pra imprimir essas páginas da Bíblia. Ainda no tópico 2 você pode dar aí no finalzinho passear aí pela Reforma Protestante você pode fazer aí um resumo do que foi a Reforma Protestante deixei isso no material de apoio também e você pode falar sobre a revelação maravilhosa de Deus pra toda a humanidade e hoje as sociedades bíblicas do mundo trabalham arduamente pra que a palavra de Deus chegue a todos os povos e línguas aí com as traduções bíblicas hoje a Bíblia segundo a Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia já é traduzida aí em 2.935 línguas então já tem muita gente mas ainda falta bastante então é um trabalho árduo onde essas pessoas incríveis trabalham pra que a palavra de Deus chegue até lá e aí chegamos no tópico 3 e no tópico 3 você vai colocar sobre a Bíblia nos dias atuais né e aí você pode mostrar aí pro seu adolescente inúmeros tipos de traduções que hoje nós temos no Brasil né as traduções que mais se encaixam pro nosso perfil é essa que nós devemos ler e você deve incentivar o seu adolescente e aí uma dica que eu dou assim pro teu adolescente saber qual é a tradução que ele quer ler que ele vai se sentir mais à vontade vai entender melhor você pode ler o texto destaque que tem aqui na lição em 2 Timóteo em várias traduções por exemplo ao meio da revista corrigida ao meio da revista atualizada enfim você pode ler aí em várias traduções aliás a lição dá essa dica pra você levar várias traduções aí pra sua sala de escola bíblica e esse tópico eu acho que é muito legal você frisar assim como hoje a gente tem acesso a palavra de Deus pergunte ao seu adolescente quantos aqui tem um aplicativo né tem algum aplicativo aí que é a bíblia no seu celular provavelmente todos tem né então trabalhe essa parte como a palavra de Deus hoje nós temos acesso e tem uma frase que você pode terminar esse tópico que é uma frase de Mário Sérgio Cortella que eu acho uma frase assim doída de se falar mas é uma grande realidade a satisfação paralisa adormece e entorpece ela conduz a um estado perigoso de tranquilidade será que esse excesso de acesso à bíblia não nos deixa preguiçosos e relaxados no quesito estudo bíblico então nesse tópico professor você vai trabalhar muitas coisas mas uma delas trabalhe como é maravilhoso nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus ler a bíblia diariamente é o que vai deixar a nossa vida espiritual fortalecida né com solidez e aí nós vamos chegando à conclusão e aí você vai trabalhar com seu adolescente que a bíblia foi feita para ser lida aí diariamente e é o nosso manual para vencer cada dia e também o manual que vai nos ensinar como chegar e ter uma vida eterna com Cristo e com Deus e para finalizar querido professor eu quero ler para você uma pesquisa que eu estava vendo uma palestra do doutor Rodrigo Silva e eu acho ele é um um arqueólogo e um doutor teólogo muito bem conceituado aqui no Brasil e ele estava falando de uma pesquisa americana né infelizmente nós não temos essa pesquisa no Brasil se nós tivéssemos eu acredito que nós aí ficaríamos envergonhados mas uma pesquisa americana faz com que a gente consiga acordar e trabalhar para que isso não seja uma realidade no nosso Brasil e a pesquisa diz assim embora a maioria das pessoas possuem uma bíblia as pessoas americanas os americanos possuam a bíblia em casa pouco mais de um terço ou seja 37% da população dos americanos lê a bíblia uma vez por semana ou mais mais de um quarto ou seja 26% dos americanos dos norte-americanos nunca leram a bíblia e aí tem uma outra pesquisa feita também pela sociedade americana a sociedade bíblica americana que eles fizeram com evangélicos daí por sua vez todos evangélicos 81% desses evangélicos que foram pesquisados falaram que conhecem a bíblia 81% 41% 43% aliás conseguiram falar quais eram os cinco primeiros livros da bíblia ou seja todos os outros não conseguiram falar qual era o Pentateu qual eram os cinco primeiros livros da bíblia 50% só só 50% sabiam que João Batista não era um dos 12 apóstolos todo o restante achava que João Batista fazia parte dos 12 69% criam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga era um texto bíblico e 48% acharam que o livro de Tomé fazia parte do novo testamento 58% não souberam responder quem pregou o sermão da montanha é triste falar disso porque a falta de conhecimento bíblico tem afetado diretamente a nossa vida o meu povo peca porque falta conhecimento e Deus nos deixou esse manual incrível pra nós não passarmos aí que nem uma pessoas cegas sem saber pra onde vão querido professor você tem a oportunidade de fazer o seu adolescente se apaixonar e perante Deus você tem essa missão Deus te deu essa responsabilidade faça com amor com dedicação com profundidade ame a palavra de Deus você amando a palavra de Deus você vai demonstrar isso pros seus adolescentes e eles se apaixonarão por ver você apaixonado se apaixonarão também pela palavra de Deus faça com que sua aula seja incrível a cada domingo e Deus irá te honrar com resultados e vidas salvas amém que Deus abençoe fiquem com Deus Deus abençoe 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 Legenda Adriana Zanotto